Música Esse foi um fato que tomou a Paraíba essa semana. Eu conheço o protagonista desse fato, um cara jovem que circula no meio da sociedade inteira, há muito tempo, nos melhores lugares, e que hoje, depois de ser pego nesse delito, você fica se perguntando, será que para aparecer da forma que ele aparecia na sociedade, nas redes sociais, ele precisava fazer uso desse tipo de expediente, então ele só conseguia fazer isso porque praticava de forma obscura um outro tipo de ato? E será que isso não é reflexo de uma geração toda que é assim? Será que a gente não está vendo o crescer de uma geração que, tão influenciada pela rede social, é capaz de romper seus princípios éticos, familiares, praticar esse tipo de coisa para poder garantir um posicionamento na sociedade? Infelizmente, né? Hoje em dia há uma grande dificuldade em saber diferenciar o que é real e o que é ideal. As pessoas vivem numa vida idealizada, elas esqueceram de viver a vida delas, de ter aquilo que é real, para viver uma fantasia, para viver algo que as redes sociais, que é uma parêntena, dando satisfação, né? E a rede social é um terreno fértil para essas idealizações, para projeções, porque é só o que a gente vê todo dia, são informações o tempo inteiro de uma vida maravilhosa, de uma vida leve, uma vida descontraída, uma vida sem problemas, né? É tudo maravilhoso, tudo perfeito. E as pessoas, isso começa a incitar um determinado desejo de ter aquela vida, né? Que na verdade não existe, aquela vida é só o que as pessoas querem mostrar, ninguém sabe o que é que está por trás daquilo. E o não conseguir, que é normal nas nossas vidas, nem todo mundo consegue tudo aquilo que almeja, talvez expondo dessa forma e se cobrando tanto, crie uma frustração. Que talvez aí, inclusive, desperte coisas piores dentro da pessoa. Exatamente. Hoje em dia existem muitas pessoas frustradas, de fato, porque almejam algo que muitas vezes é impossível, né? Exatamente como eu disse, aquela vida é uma vida idealizada, é uma vida que não existe, né? E as pessoas nessa busca, insassante, terminam se frustrando porque de fato não vão conseguir. A gente precisa talvez entender que a vida é assim. A vida é assim, a vida é feita de momentos bons, mas ela também é feita de momentos ruins. A gente precisa aceitar, então. A gente precisa aceitar essa realidade, né? O que a gente precisa buscar é ter um equilíbrio na vida, né? De uma forma que a gente viva feliz, mas sabendo que nessa vida vai existir obstáculos, vai existir dificuldades, vão existir problemas, a gente vai ter perda de pessoas queridas, a gente vai sonhar com algo e não vai conseguir, isso é normal. Se distanciar da rede social, diante do mundo que a gente tem hoje, todo mundo lá, de alta tecnologia, é uma solução? Não, não vejo que seria. Eu acho que a solução seria a gente conseguir diferenciar, de fato, o mundo real do virtual, né? E ter cuidado na hora de se expor, né? Aquilo que eu estou expondo realmente condiz com a minha vida, realmente condiz com o que eu sou. Existem sinais. A criança, o adolescente, o adulto, que está passando por uma situação como essa, ele dá sinais? Dá sinais. Primeiro, na mudança de comportamento, né? A criança ou adolescente, vamos falar nessa faixa etária, ela muda um pouquinho do comportamento, ela começa a apresentar comportamentos e começa a postar coisas de que ela realmente não é, né? Só para mostrar aos amigos, ou entrar em determinado grupo que ele queira, né? Mas é muito importante que os pais estejam monitorando tudo isso, para ver se o que ele é na rede social condiz com a realidade dele, né? E aí entra todo um diálogo que os pais precisam ter com os filhos. Hoje já é caso de consultório, já existem pais que buscam esse tipo de tratamento. De crianças que não conseguem sair das redes sociais, que estão viciadas em redes sociais. Isso é um outro assunto, mas que também adentra nisso, né? De que elas querem tanto viver num mundo virtual que esquecem da vida que precisam viver. O pai que está nos assistindo agora, que tem esse problema dentro de casa, o que às vezes ele próprio atravessa, porque existe uma geração que já está mergulhada nisso aí. Existe solução, existe tratamento? Estou falando do ponto de vista profissional da psicologia. Não, solução existe. Agora, primeiro, o principal é o exemplo, né? O pai dá o exemplo para o filho. Não estou dizendo que o pai não tem que sair das redes sociais, não. Mas ter o momento de estar nas redes sociais, mas ter o momento para a família, ter o momento e estar com o filho. Porque se o pai chega em casa, ou a mãe, e só fica no celular, conversa com o filho, olha no Instagram, pede para o filho fazer alguma coisa, está lá no WhatsApp. Isso vai influenciar o que é que o filho vai achar que é normal viver direto nesse mundo. Então, o mais importante é o exemplo que o pai, ou a mãe, passa para o filho. Qual o conselho que você daria ao seu filho? Eu daria um conselho de autoaceitação, né? Na verdade, seria mais nesse sentido dele entender o que é a vida e aceitar a vida dele como é. Não querer almejar algo que ele não tem só porque outra pessoa tem. Não é porque outra pessoa tem algo que ele não tem que aquela pessoa vai ser melhor. Mas ele tem outras qualidades, diferente de outras pessoas. Então, seria na verdade um processo de diálogo que todo um pai e uma mãe precisa ter com o filho para que ele entenda o que é a vida, para que ele entenda que a vida não é feita só de coisas boas, de coisas maravilhosas, que nem tudo na vida é perfeito. Vão existir dificuldades, vão existir problemas. E precisamos, a criança precisa estar, e o adulto também, prontos para lidar com tudo aquilo que a vida nos oferece. Tem como ser feliz na imperfeição, feliz no não ser completo em tudo, tem como ser feliz assim? Com certeza. Eu acho que a vida seria muito chata se não houvessem dificuldades. Qual o valor que daríamos para uma coisa boa se não houvessem as coisas ruins? Então, muitas vezes a gente passa por uma dificuldade, a gente olha para trás e vê, poxa, eu consegui. Hoje eu estou aqui porque eu consegui passar por aquela dificuldade. E isso é o que nos move, o querer melhorar, o querer estar melhor. Então, existe sim, não é o fato de ter uma dificuldade, mas é o fato de ser feliz no geral, no sentido como todo. No sentido amplo da palavra. Exatamente.